Alô, meus amigos! Eu vou... Eu vou tocar um pouquinho do teclado, sabia? Será que eu ainda sei? Só que o teclado é deitado e sanfone de pé. Né? Eu tenho que levantar de pé assim? Não. Você tem nem bicicleta. Eu tenho que tocar deitado esse teclado. Toca deitado. Nova República. ? ? ? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.